A CIDADE NO BRASIL 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 Cara, esse é grande, mano. Vou lá com ele. Eles estão no fundo. Olha aí, ó. Botão. Aqui atrás agora, sacana. Aí, ó. Caraca, mas é grande, hein, bicho. É uma mãe e um filho. São dois. É a mãe e o filhote. Por isso que ela está agoniada. Sai daqui. Aí, ó. A gente parou aí na beirada do Maguarizão. Para encerrar a temporada 2023 de Maguari. Com grande estilo, meu amigo. O negócio aqui está mais ou menos. Já tem a carne. Falta só o fogo. O fogo pegar o bagulho vai ser doido. Muitas técnicas, mas nenhuma deu certo até agora. Fim de festa. 2023 indo embora. Quebra de recorde. Agora é só aguardar 2024. Fui. Fui.